Música Fala galera, hoje nós estamos aqui para ver o vídeo Cara, galera antes, quero mostrar uma coisa para vocês Agradecer a vocês, muito obrigado Cara, galera, meu Deus, vocês estão vendo na tela do Minecraft, mano E eu, eu peguei, mano, eu consegui assinar o TUTIMITO Rafa na rede Sky, mano É sério, foi fácil, fácil, fácil E, cara, o TUTIMITO Rafa, mano, eu vou ter esse esquilo no TUTIMITO Rafa Porque eu nunca vi esse esquilo Eu fui lá na passadeira do TUTIMITO Rafa Porque parecia muito pesquinha, mano, parecia muito Mano, eu vi umas skins skins, porque... Ué, eu peguei bem Ué, com mais skin, a skin dele Eu fui lá e eu usei esse esquilo aqui do TUTIMITO Rafa Ahn... TUTIMITO Rafa, diferente, mano, daí... Vai, essa divisão hoje... Mano, daí eu usei, mano, que da hora, mano Que da hora, mano, que da hora, mano Que da hora, mano E consegui pegar a conta dele Eu, não quero fazer coisa assim, mano Mano, cuidado Eu adoro, mano Mano, é sério Eu, 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 eu Aqui, aqui, aqui Vamos, vamos ver, vamos melhorar um pouco na conta dele Aqui, na The Sky Acho que ele me encanta, claro Acho mais... Eu fiz um jeito lá, e... Eu descobri, assim Eu não consegui... Eu não descobri, assim Eu ia criar, que não sei Mas... Deixe um like E se inscreve no canal Compartilhe E carrega um pouco Que da hora Mano, eu fui ferro Féro Féro, Rafael Féro Tô Vai no canto? Vai no documento? Não. Não, 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 não. Vai no chão, vai no calmo do... Não, não, não. Não, não, não. O que? Galera não Morre 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 mais Estão cortando Mano Ele começou pra caramba Mano, o cara é muito hack É hack Hacker Mano, o cara é muito hack Mano, não tem como fazer isso Não tem como decidir esse país Do cara de matar Mano, o cara é hack Eu vi o cara fazendo muito rápido Mano A visão do hack é muito grande Muito pequena mano Não dava fazer Mano, a visão dele é muito grande A visão é grande Por que estou falando grande A visão dele é muito pequena A visão dele é de xixim Tá aqui xixim Um Minha é minha Não vamos te dizer Vamos lá, peço dele Tipo 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 Mano, só tem jogadores mano, bicho tá me ensinando, mano, mano não, ah tá, trabalha da gata, é ser que eu fiz assim, eu queria fazer igual o Rafa que ele faz, ele fica escondido até o final, sabe, e porque não consegui fazer assim, a gente tá com problema mano, eles me acompanham com problema, mas eu uso a facecam pra gravar mesmo mano, ou a câmera mano, a câmera, a câmera, onde eu uso a facecam como câmera, a câmera que eu gravo, fica boa a qualidade, muito boa a qualidade mesmo, da facecam, a câmera grava muito qualidade, ainda tem um bem melhor, muito legal, deixa a gente botar aqui, ué, bora, 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 mano, a vida é muito puxada mano, tá louco mano, bora, 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 b Não, o cara é hack, o cara é hack Mano, não dá, não dá, não dá Não, não, não Não, não, não O cara é hack Não, não dá O cara é hack ou É VIP Ah não mano, eu vou postar essa visão Não, não tô gostando desse vídeo não O que o Rafa botou essa visão É uma pequena mano De 60 mano Quem gosta de jogar por 60 mano É eu não sei quem gosta de jogar por 60 mano Mas eu gosto de jogar por 103 Divisão De campo de visão eu gosto de jogar mais boa De 103 Tipo assim mano Tá aqui Tá absurdo Mano eu gosto de girar o tour Só porque Dá muito Dá muito FPS Fast Mas Esse é o único que tem hack também Esse é o de uma vez Mano eu gostei tanto desse tipo Do hack Eu quero jogar tudo De semana mano Mano Não joga contra eu Não joga contra eu Não 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 mano não Vai desce Vai Vai catar coquinho mano Vai catar coquinho mano Mano Ah não mano Vai catar coquinho mano Não Vai catar coquinho galera e aí o 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